Essa cidade tá muito vazia hoje, não tá, amiga? Tá mesmo, Velma, tá muito vazia, eu tô estranhando, mas... Ai, o carro tá parando! Ih, eu acho que faltou a gasolina! Não acredito! E agora a gente vai ficar aqui sozinha nessa cidade da Afili? Ah, peraí! O quê? Ali é o Scooby! Nosso amigo tá ali! Por que ele tá tão sozinho? Cadê o Salsicha? Não sei, estamos aqui nessa cidade perdidas! Ai, vamos investigar o que tá acontecendo nessa cidade! Olha só, amiga! Não tem ninguém! Tem alguém aí? Ih! Ih! Ninguém! Alguém! Ei! Ei! Todo mundo sumiu da cidade do Adopt Me! Então esse é um trabalho para as detetives Mineblocks! E aí, galerinha! Isso aqui vai gravar mais vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aí com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Ana Mane Blocks! E hoje estamos aqui vestidas de Daphne e Velma, porque teve uma atualização aqui no Adopt Me que o Scooby está aqui! Sim, pessoal! E vamos investigar por que essa cidade tá tão vazia! Sim! Scooby, amigo! Ai, que bonitinho! Gente, ele tá na banha da patinha! Que bonitinho! Olha só a van deles da Kombi! Sim, é a nossa van! Daphne, cadê você? Tô aqui, amiga! Eu tô com medo dessa cidade... Não, eu tenho que ser corajosa! É! Somos muito espertas! Muito! Então vamos investigar por que que o nosso amigo Scooby está sem a coleira! Olá, amigo! Meu nome é Scooby Dubidoo! Mas pode me chamar de Scooby! Vim até esta ilha para investigar um novo mistério! O mistério da coleira desaparecida! Hum! Perdi a minha coleira num desafio de sanduíches com o salsicha! Ih, gente! A Velma diz que está em algum lugar nesta ilha! Você disse! Eu disse! Me ajuda a resolver esse mistério? Sim! A máquina mistério está repleta de tecnologia especial e petiscos! Se pedir ela emprestado, pode encontrar a minha coleira mais depressa! Ih! Se encontrar a minha coleira, por favor, traga-a de volta, amigo! Ok! Até te ensino uma ou duas coisas sobre resolver mistérios! Então tá bom! Ah! 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 Que legal! Entra aqui! Você tá sozinha! Vou te esperar, Velma! Tá, calma aí, gente! Ele tá conversando comigo! Eu acho que só pode entrar uma de cada vez! Vamos ver! Vem! Ai, Scooby! Eu quero entrar! Mas você disse que ela tá nessa ilha! Por isso a gente veio aqui! Sim! Pronto! Já tô aqui! Olha! Calma! Sai dessa! Tenta sair daí! E tenta vir pro meu! Tá! Eu vou tentar ficar do seu lado! A gente precisa descobrir onde tá a coleira do Scooby! Então tá! Vamos lá! Vamos lá, Velma! The Mystery Machine! Cuidado, por favor! A gente pegou emprestado a nossa van! Sim! A gente já vai quebrar! Ok! Olha só! O mapa está indicando o lugar certo! Nossa! Tem uma árvore caída! Isso tá muito suspeito! Muito suspeito! Deve ter sido um monstro! Então aqui, ó! Que pegou a coleira do nosso amigo! Eu acho que tá bom aqui, não tá? Ah, eu acho que nossa máquina não consegue passar por aqui! Ela é muito grande! Não é? Não dá, não! Não dá! Ela é muito grande! Então, máquina, fica aqui! Velma! Velma! Quer dizer, eu sou a Velma! Daphne! Eu sou a Daphne! Daphne! Cuidado, tá muito escuro! Verdade! Mas a coleira do Scooby! Olha só! Conseguimos! Aê! Deixa eu pegar aqui a coleira do Scooby! Encontrei a coleira perdida do Scooby! Tenho que... Tenho que entregar! Ah, então vamos entregar! Pegou a coleira? Gente, eu acho que ele vai ficar muito feliz! Também acho! Vamos! Vem cá! Vamos ficar aqui de volta! Agora vamos voltar! Gente, o nosso look ficou muito parecido com o da Velma e o da Daphne! Gente, eu achei de 0 a 10 que ficou assim 9 mil! 10! 10! 10! 10! Ficou muito parecido! Ficou muito fofinho! O seu, mamãe, ficou muito fofinho! O meu também! Muito, gente! Ai, será que a gente vai poder ficar com o Scooby por muito tempo? Ai, tomara! Eu acho que ele é temporário, né? Mamãe! Ai, eu passei direto! Gente, olha só o nosso lookinho! E, gente, eu tô com esse rosto porque o Adopt Me, ele perdeu aquelas carinhas fofinhas! Ah, é! Ele tem outras carinhas agora! Isso! Gente, nosso look ficou muito parecido, gente! Agora vamos devolver! Vamos devolver! Vamos devolver! Eu gosto muito! Ó, devolvi! Isso é minha coleira? Obrigado! Você a encontrou! Ai, que bonitinho! Que bonitinho! Ficou super feliz, gente! É o melhor detetive desta ilha! Tendo certeza que vamos ser amigos para sempre! Sim! Vamos brincar, se divertir antes de eu ir embora? Como assim? Não, Scooby! Não! Próximo! Você resolveu o mistério! Bom trabalho! O Scooby é agora teu animal de estimação temporário! Eduque Scooby até ser adulto para receber um acessório permanente para o seu animal de estimação! Nossa, entendi, pessoal! Eu acho que a gente vai poder ficar com a coleira do Scooby! Dube, dube, dube! Mas o Scooby não vai poder... Ai, que bonitinho! Vamos pegar ele no inventário! Será que dá para vestir ele? Gente, que fofinho! Dá para vestir! Ah, vamos vestir o look dele! Eu vou botar um boné! Vou botar... Ah, não fica! Não fica! Ai, gente! Nenhum óculos não fica! Não pode, porque eu acho que ele é especial, gente! Verdade! Ele é temporário, ó! Tá mostrando aqui! Ah, ele é temporário, gente! Olha, gente, o que ele anda! Ó, Vi, mostra no inventário! Aqui, ó! É vento... Ele é temporário! Ele vai desaparecer depois do dia 18 de maio! Aqui, ó, mascote! Ai, gente! É... Evento montável pode voar, desaparece depois de 18 de maio! Sim, isso mesmo! Então, eu acho que ele é completo, gente! Olha! Dá para voar no Scooby! Mas, pessoal, a gente não pode ficar com o Scooby por pouco tempo! A gente vai sentir falta dele! Ah, eu também vou ficar com falta dele! Então, o que você acha da gente criar uma estátua aqui na Adopt Me? Ótima ideia! Daí, quando o Scooby for embora, a gente pode ficar com a estátua dele, pelo menos! Verdade! Ah, então vamos sobrevoar até a sua casa? Vamos! Uhul! Olha o jeito que ele anda! Ele é muito fofinho, gente! Você está montado em cima dele? Sim! Ah, eu vou montar também! E, galera, agora nós vamos construir uma estátua do nosso amigo Scooby! Isso mesmo! Beijo! Tchau! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Galera, olha só que bonitinho que ficou o Scooby. Sim, pessoal. Olha só, a Vitória fez até a colerinha, gente. Sim, olha que bonitinho. Ai, que fofinho. Eu acho que ficou parecido. Ó, olha só se ficou parecido. Vamos ver. Eu acho que sim. Ah, eu também acho. Agora, vamos fazer uma corrida aqui, ó, no tapete. Daqui até aqui. Sim, pessoal. Vamos ver qual Scooby é mais rápido. Só que o meu tá ficando doentinho, ó. Então, 3, 2, 1 e vai. Vai. Ó, só pode ir no campinho verde. Tá, tá, tá. Não pode sair do campinho verde. Vou roubar. Ah, você tá ganhando. Vamos lá, vamos lá. Só vou botar. Vou esperar, vou esperar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Uhul. As duas ganharam. Foi empate, pessoal. Empate. Eu amei esse Scooby gigante. Eu quero ficar aqui pra sempre com esse Scooby gigante. Eu também. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu like, like, mineblocks. Like, like, mineblocks. Ai, eu tô caindo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinhas. Scooby dooby do. Scooby dooby do. Scooby dooby do. É, quem diria? Chegou a vitória. Crescendo a cada dia. O número da família pouco a pouco foi chegando e conquistando corações. No mundo da internet. Suas conexões. Ninguém imaginava do que era capaz com um simples celular. Mostrou como se faz com apenas oito anos. Vozinha de bebê sem microfone.